Olha, hoje eu tô doido e o treino tem que ser pegado, vou logo te avisando, viu, Antônio? Meu irmão pode vir do jeito que eu vier aqui que eu aparo e ele joga na frente. Ei, Bobô, tá cansado, Bobô? Ei! Bastante! Segura esse braço aí, velho. Segura esse braço. Aquele cara ali, eu não quero ficar que nem ele. Não quero, não quero. Esse aqui é meu almoço. Patata doce, pouquinho de macaxeira, verduras e aqui é um frango empanado. Pra finalizar a noite, ovo com bife. É isso aí, vou ficando por aqui, galera. Tchau, tchau.